Em dias mais gelados, nada melhor que tomar uma sopinha bem quente, né? Mas tem que preparar o bolso, viu gente? Porque os ingredientes para o preparo estão bem salgados. Com um clima mais fresco, fazer sopa é uma boa pedida para o estômago. E também para se aquecer. Já para o bolso, pode ficar bem salgado. Segundo o CEA GESP, os legumes que estão com preço alto são justamente aqueles que não podem faltar para fazer a sopa. Batata lavada, mandioquinha, repolho e cenoura. A senhora já deu uma pesquisada, como que está? Eu já dei uma pesquisada, está bem caro. Está caro. Tem couve, aqueles pacotinhos de couve, por 5 reais. E aí fica complicado, né, da gente fazer em casa? Fica complicado. Às vezes você fica pensando, se é que vale mais a pena você comprar pronto do que você fazer, porque você gasta gás, tempero, não é verdade? Sujeira. Olha, está complicado. Ainda mais a gente que faz dieta, uma sopinha só de legumes, está complicado, porque está tudo caro. Mas não tem jeito, né? A gente tem que comprar para fazer uma boa refeição, tanto para mim quanto para o meu filho. Tem que comprar, mas vamos ver por aqui, por ali, qual está mais barato. Em relação aos preços aqui, às pesquisas? Até mais ou menos, né? Até que não aumentou tanto quanto a gente esperava. O quilo da batata lavada está saindo em média por 11 reais e 50 centavos. Já a holandesa, 12 reais. Segundo os feirantes, o valor está alto por conta da tragédia no Rio Grande do Sul, que acabou afetando os fornecedores. Mas outros ingredientes que vão na sopa também estão mais caros. Varia bastante, né? Tem as pessoas que gostam do pezinho de frango, da carcassinha, do pescocinho. O pezinho de frango está saindo a 10,90 ao quilo. E tem o peito de frango também. Tem aqueles que não podem comer a gordurinha. E é uma sopa mais light, que sai a 17,90 ao quilo. Fizemos um orçamento de quanto sairia para fazer uma sopa de legumes. E o consumidor vai desembolsar em média 63 reais. Mas se ele quiser o tradicional caldo verde, vai gastar mais perto de 130 reais. Dona Terezinha trabalha em um comércio que fica dentro de uma universidade em Santos. Diariamente, produz cerca de 20 potes de 500 ml de caldo verde. E sabe bem o valor. O custo está muito caro. Realmente, eu faço caldo verde, mandioquinha. O mandioquinha está um absurdo. Eu já comprei a 25 reais o quilo. E não é fácil, né? Porque aí o mandioquinha vai carne moída, que também não está barata. Então, o custo é muito caro. Já que estamos falando de caldo verde, olha só o segredinho que a dona Maria Emília contou para a gente. O caldo verde, para ele ficar grosso, né? Você tem que deixar a batata esfriar. Você amassa ela, né? Quando ela está quente. Aí você deixa ela esfriar o amido, que a batata é amido. E o que acontece? Vai engrossar. Aí você continua o procedimento com o caldo. De colocar a couve, de colocar o resto que está. Entendeste? Fica uma delícia. Uma delícia, com certeza. E agora é a época dele, né? E se você jogar um parmesão em cima, quando for servir, você joga um parmesão em cima. É um espetáculo. É muito bom.